Ora boas, maltinha daqui, Roshid Official com mais uma de Hogwarts Legacy, Roshid Nolfadus, já sabem, estamos aqui para nos encontrarmos com o Professor Sharp, foi onde ficamos no último episódio, e vamos ver o que é que este jogo nos vai trazer, maltinha, aproveito para pedir para deixarem aí o mega likezão, e quem puder subscrever o canal já sabem que eu agradeço, e vamos arrancar com isto, porque não temos tempo a perder nesta grande aventura de Slytherin. Bom, você deve estar preparado para aprender o Depulso, vamos ver o que você pode fazer, concentra-se, não deixe sua mente wander, está feito, já tenho o Depulso, por aqui tenho o Depulso, agora, se você gostaria de praticar, e eu acho que você deveria, talvez o melhor não ficar começando estudantes, não, não, isso está tudo, não vou fazer isso com elas, Eu acho que eu era capaz de fazer isso, por certo, olha, já posso despegar esta, como é que é, e eu ainda não atinei muito bem com isto, vou ser sinceros, Esta é assim, e esta tem que rodar de baixo, não é, era assim qualquer tanga, alto, era assim, Anda, ah, linda menina, linda menina, afinal atinei mais ou menos, vamos lá ver o que é que há para aqui, Rebellion Rebellion Acho que já estive aqui, pois eu já estive aqui, que ele uma vez deixou-me entrar na sala dele, estou todo queimado, olha, Ah, isto não são limpos para andar aqui, são limpos mesmo para andar aqui, até me sinto prof, não tens aí mais trancas prof? É, acho que não há mais trancas, o prof, eu já no meu tempo de escola, as profs não eram grandes trancas, não, Ok, tenho que ir lá para fora, por isso não vou andar aqui a perder tempo, e vamos já seguir, mapa do mundo, não, não era mapa do mundo então, Espera para ir para onde, mapa de Hogwarts será? Fogo, onde é que é a missão? Não estava definida a missão, é isso? Ah, é fora, ok, afinal tinha razão, mapa do mundo, será em Oxmith? É em Oxmith, sim senhor Então vamos já mandar para aqui Se não vamos ter que, ah, quer dizer, agora já tínhamos a vassoura, esqueci-me que agora já tínhamos a vassoura Na última, na última compramos a vassoura Estas entradas, é que, olha, havia de qualquer coisa que não era Olá, bom ver-te Rebellion Tem as três vassouras Tem as três vassouras Tem aqui muita coisa ainda em Oxmith E é para falarmos aqui com esta senhora, não é? Então, conta-me uma coisa Olá, Sr. Ryan Eu queria te agradecer de novo por sua ajuda com Rookwood e Harlow no dia do ataque do Troll Serona, por favor Eu estava feliz de me ajudar Esses dois são nada mas problemas Estão feliz de você e o teu amigo estiverem aqui quando eles te encontram Eu também Estava falando com um Goblin aqui no dia Sim, Lodgok Ele é um amigo É? Como é que podes confiar num doente? Estava a querer saber como é que ele é a confiar ele Estava com um Goblin Estava com um Goblin Estava com um Goblin Estava com um grande Estava com o resto de nós Estava com o que está acontecendo Em esse caso, eu gostaria de falar com ele Estava com ele Estava com ele Estava com ele Estava com os rumores de Franroch Estava trabalhando com nosso amigo Rookwood Estava com ele Se não está aqui Estava pode encontrar ele fazendo o trabalho emедos em um Comprado Ele é um mercado confiante Estava acreditando Podemos dizer que falamos Ele pode, ent HR, ser com os professores Estava com os jovens Estava com os jovens Sim, sim, tranquilo. Eu queria poder voar, mas acho que isto vai ser tão perto que ainda não vai dar. Ainda nem saí voar. Ainda nem chamei a vassoura nenhuma vez. Aqui dentro? Veio aqui qualquer coisa. Ali está um baú. Estou a ouvir qualquer coisa, mas não estou a ouvir aonde. Deixa-me ir aqui buscar o teu baú. Dinheirinho do bom. Olha, depois isto à noite vai dar. Já sei que tenho uma aqui à noite, agora o problema é como é que eu transformo o dia em noite. Posso te ajudar com algo? Olá, Lodgok. Serona disse que eu poderia encontrar você aqui. Ela disse, ela disse? Ela te enviou com a notícia? Não, na verdade, eu queria falar com você. É sobre Ranrok. Agora eu lembro. Os três broomsticks. Dia do Troll Attack. Você é o aluno que ele está atrás. Eu sou. E eu preciso saber o que ele e os loyalistas estão em frente, para que eu possa ficar um pouco. Vamos dizer que eu sabia. Por que eu deveria confiar em você? A Serona confia em mim? E ela acha que nossos interesses podem ser alinhados. Hmm. Bem, se Serona confia em você... Muito bem. Eu posso saber algo que poderia ajudar nós dois. Uma maneira de conseguir Ranrok confiar seus planos a mim. Estou ouvindo. Um ano atrás, uma louca rouca rouca um relicão sagrado. O relicão está no rumo, que ela agora resta no seu sarcófagos. Na tomba, que só acessível por um tipo de sabedoria. Ranrok e eu tivemos uma... Um tempo atrás. O relicão poderia reparar o chão entre nós. Ok. Vou tentar recuperar o relicão. Muito bem. Eu vou retirar o relicão se você promete de compartilhar os planos de Ranrok com mim. Temos que nos confiar. Eu, que você não abster com o relicão. E você, que eu compartilho o que eu aprendi. Aprenda qualquer suporte que você precisa. E me encontre perto da tomba do anjo. Ok. Temos negócio. Ah, tranca de nível 11. Onde é que é? É muito longe? Não, também é já aqui. Não vale a pena estar a fazer teleportes. Aqui já posso voar. Também não. A centro numa área que permite. L1 e Círculo. Não, afinal não. Não, afinal não. Não, afinal não. Até me deixa afinal. Que referência é o relicão que estou retirando? Nesse jogo é bonito E a vibe é A pala deste jeito que posso me ver os filmes todos do... do Harry Potter Eu te surpreso de saber que eu não acredito que essas diferenças sempre serão insurmontáveis É a razão que eu me vejo com você para este tomb hoje Antes de descermos deixa-me espreitar aqui Tu queres me pegar uma armadilha Estes doentes são muito sinistros e são muito serrateiros Eles têm sempre alguma na manga Olha ele Veste Só pelo caminhar eu vi que tu estás aqui a tramar alguma Tu és artista Mas eu vou tirar assim pá Não me tentes enganar Não pode ser que até seja boa gente Estou a brincar Deixa eu ver o que é que anda ali Consigo ver daqui Ui Viralatas Não queres matar o Viralatas? Anda lá, bota lá a matá-lo Olha, queres ver? Viste? Viste? Hum? Não compensa matar os Viralatas Posso ir lá buscar as peles deles se faz favor Espera aí um pouquinho Pode dar jeito Estes gais chamam-se Viralatas porque eles viram muitas latas de cerveja E o pessoal não os curto, percebes? Vamos lá Podemos ir embora Ah pá, desbloqueei eu com o Idich Vai malta jogar, meu Tu és muito lento mas eu acho que posso fazer isto aqui Deixa eu ver Malvadoce Será que é para isto? Não Não me parece que seja para o incendio isto Não é melhor Expediamis Confirma Accio Accio É que eu não tenho muitos mais ataques Não tenho muitos mais ataques não Deixa eu ver o que é que eu tenho mais Lembiosco Repair Accio Ah sim Realmente está aqui qualquer coisa dentro Mas sei lá Como é que eu tiro isto daqui? Não faço ideia Também ninguém me ajuda É aqui com as borboletas Não me parece Não me parece Olha obrigado ao duende Também me das uma ajuda desgraçada Deixar dizer Dás-me a ajuda dos diabos Vamos lá Para a velocidade que andas Amanhã Estamos no túmulo não Vamos lá rápido Corre Afinal tu corres Olha o gajo que corre e não me dizia nada Era só eu correr que o gajo corre comigo Ah Ah E aí é A tomba do gajo Dreadful looking place, não é? Ah É boa onda o gajo Ok É boa onda É boa 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 Ok 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 Parece claro para mim agora que estamos aqui Eu espero que a nossa aliança prove frutuosa De novo, desejo-te sorte Eu vou ficar aqui, alegremente esperando o seu retorno Por favor, se preocupe Certo que aqui vai haver aranhas Falta-te uma borboleta Também não vai ser difícil estar aqui Accio Incendio Rebellio Ah já percebi É fácil Afinal não é Como é que foi o novo coisa que muita gente ganhou? Era este não era? De pulso De pulso Não? Então Leviosa Então Está dando uma ajuda Mano Rebellio Compulsor Leviosa Accio Accio Também não? Ah tá Já não tenho mais poderes Incendio Não estou a chegar lá Fora de tangas Só se tenho aqui mais algum poder que eu não estou a ver com Lumos Pode ser o Lumos Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui o Lumos Qual é que eu tenho mais? Tenho este Isto não Leviosa Não tenho mais poderes Lumos Ah ok Faz sentido Estava perdida A borboleta apenas Foi a unica coisa que também me beia a cabeça Cufi com borbol Tem aqui confio coisa tamanho Tem aqui confio coisa tamanho Dinheirinho Nem queria Nem queria Olha Parece terei aqui muito dinheiro Rebellio E isto Depolta Ui que fixe Ui que fixe Lumos Ando a borboleta Num Tu vens para aqui Tu vens para aqui Lumos E tu vens para aqui Easy peasy, women squeezy. I have a feeling I'm not alone here. Quark, não tá zoando. Ok, Feitiços de Fogo é o indicado para eles. Tentei fazer com fringos. Ah, eles mandam-se ver para um gajo. Pessoal, resistente. Accio. Cungringo. Expelliante. Incendio. Estes são fortes, tenho que admitir. Este é um gajo tem mesmo que estar à cuca. Os gajos não são para brincadeiras. Hum, será que é outro poder? É, é o de Pulse. É bem, uma malta aqui deve andar cheia de dinheiro. Onde é que há cena? Charombau ali em cima. Como é que eu vou para ali para cima? Não faço ideia. Será que consegue subir aqui? Não? Mas vamos ter que arranjar madeira. Que sem dinheiro vou ficar aí. Deixa eu lá ver. Ah, que não consegues? Ah, consegues por aqui. Foi o que estava a ver. Está a bá 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 bá. Ai, verde azulado. Este deve ser muito bonito, não? Não. 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 fraco. Aliás os dois são os dois mais fracos que o nosso. Ganhamos aqui um coiso que parece ser fixe. O fogo é fixe e é bonito, é mais bonito que o que tínhamos. E aqui também ganhamos mas ainda não temos nível, mais uma vez não temos nível para as coisas, espetáculo. Ok vamos continuar. Estes coisinhos e tal, deve ter mais zombis aqui não. Aqui é só uma borboleta? Não, são várias. Como é que vais para ali para cima? Ok acho que já percebi então primeiro é esta, esta vai para aqui. Se eu puder power-o de alguma forma, parece que poderia ser rotatado. Agora vou correr para aqui, subo aqui, subo aqui, subo aqui, e isolou-nos. Aqui metendo esta. Outra não sei como é que eu vou tirar dali, mas se calhar deve ser também na mesma coluna. Esta vai estar aqui. Lumos. 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 Rebellion. Ele deve ter alguma coisa, não sei se ele consegue subir, consegue? Eu acho que é para baixo, mas aqui pode ter cenas. Uma coisa que o que eu escolhi correr. Um... Um... Incendio. E agora a ganda chapéu, de feiticeiro. Embaixo tinha seno, mas acho que não. Embaixo não tinha nada, não. Deixem-se ao ver a veracidade deste chapéu. Porque cheira-me que ele pode ser bravo. Não, por acaso está igual, é só a cena descendo nível 16. Mas é a mesma coisa. E eu até prefiro ver sem chapéu. Muito sinceramente. Aquele lado também tem qualquer coisa. Daquele lado também tem qualquer coisa, tá, hein? Aqui. Fogar muitos baús, meu. Vou ter que destruir coisas. Daqui é nada. É o que eu estou a ver. E aqui, deve-se ter qualquer coisa para subir. E aí, deve-se ter qualquer coisa para subir. Aqui é outro. Aqui é outro. Tem que ser. Foi! Ainda bem que é água. Primeiro para o sitio, que não parece ser para ir. Revealio Accio Ok Já está aberta aqui uma passagem Caso seja preciso Jombies Clucked Confirma Protego Incendio Incendio Confirma Expediose Show Não é mais? Epa, há muitos aqui Caixa, olha aí Incendio Pega também isto na cabeça Pega também isto na cabeça O que é que vocês querem mais? Já chega? Tanto a cabeça que eu parti agora Opa Apenha as cabeceiras todas destes meus meninos Prato e agora? Rebellion Temos baus lá em cima Temos borboletas aqui Temos borboletas a colar Portanto Vamos pegar nesta E vamos pôr Aqui na geringonça Agora vamos aqui Vamos subir Vamos subir Ah, deve ser rápido Ah, não é? 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 Consegues? Oh, meu Deus Isso é tão baixinho Ah, não é? Ah, está porque Só porque as coisas tão... Só porque as coisas tão... Não consegues subir aquilo Pura, mora da Santa fô Estou paro contigo Estou mesmo paro contigo Se não consegues subir aquilo Estou mesmo paro contigo Lumos Lift Não está a fazer sentido não isto Fazer esse ombro deveria criar essa plataforma Isto deve ser isso Sim já sei disso Mas estamos num bicho que não deu Tem que se dar várias, está bem, olha Está bem, está Quem diria, tinha que se dar várias Vou vos dizer uma coisa Mas já está Agora só não sei É como é que vou Vejo não Só souber aqui outra, souber três Eu acho que souber três faz todo o sentido, mas só com uma Acabou Para ali outra, será? Ah, só valia outra também Ok Então a outra aqui é capaz de ser isso então A outra vai para aqui e a outra que vem para aqui Eu tenho que pôr logo ali o Lumos, é isso Com certeza Lumos E o Lumos Ela vem para aqui e eu meto aqui Afinal está fixe, afinal está fixe Isto é que fixe para um gajo usar a cabeça O que é o final de restante? O Lodgok disse que o Helmeto estava no seu sarcófagos Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro Espera aí Lodgok Não vai nada Pronto, ok Não vai nada, não vai nada Não sei onde é que está o Helm, o gajo vai ficar um bocado chateado contigo, mas ok É o que é Não vai nada Então, quanto é? Lodgok O sarcófagos foi roubado Eu não encontrei o Helmeto, só um morto no Ashwinder Caramba, eles chegaram aqui primeiro Nós precisamos chegar antes de Rookwood usá-lo para mais ingratiar-lo para Ranrok Eu vi um dos seus campos, não longe daqui Mas eu acho que você deve ir em casa Talvez eu deve ir buscar ajuda Talvez eu deve ir buscar ajuda Um todo de campos de Rookwoods Eu vou precisar de ajuda Infelizmente, não temos tempo Fique para o Helmeto antes de Rookwood fazer Ou nós vamos perder a nossa chance em qualquer apoio Não importa o quão pequeno Com Ranrok Eu acho que nunca ninguém nos ajuda Para pensar que esses diabos tem suas mãos em um relique A relic Eu quero poder Eu quero poder Expelliante A explosão é no L2 A explosão é no L2 Claro que assim vai ser qualquer lado, malta Isto é... Isto é uma brincadeira de todo tamanho Assim... São hipógrifos, não? Não, são cabras São cabritas É... Não, são escritas É... Não, são cabras O... Ai... Não... É... Não, são... Estorbalões! Pronto, maltinha, vamos ali para o Pinhasco, para já ficarmos pertinhos da missão, que é já ali. Não posso desmontar aqui? Porquê? Aqui também não. Aqui posso. Ok, é já ali. Pronto, maltinha, vamos ficar por aqui. Não conseguimos ainda o elmo, mas no próximo episódio de certeza que já vamos conseguir o elmo. Foi mais uma livezinha aqui do Roshinalfados e temos que continuar na luta. Na luta pelo elmo, como é que se chamava? Não sei, é o elmo lá do doendo. Bem, um grande abraço aqui do Roshinalf, até uma próxima live e fiquem bem! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado por assistir.